Música 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 O dedinho ta enfiado no cu do meu caldeirão O dedinho ta no cu do meu caldeirão O dedinho ta enfiado no orifício Música AAAAAAAA Nossa não, 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 não Não aconteceu isso, não aconteceu isso Jogo, jogo, você não fez isso comigo Você não fez isso comigo Você não fez isso Música Não, 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 não Não, não Não, não, não Não Música Socorre Eu preciso me acordar Acordei caralho, acordei 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 To bem, to bem demais porra, quero ver quem me pega nessa porra Ai 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 ao Como que eu caí? Como que eu caí, velho? Eu acordei demais. Quero ver quem me pega nessa coisa. Ai, que susto, velho. Ai, eu quase desmaiei, velho. O ai, deixa ele se curar. Ai, velho. Nossa, aí carreguei a bateria incrível. Vamos cortar a cerca, vai. Tudo bem, gente? Então, eu vim aqui, mas eu fui assaltado no meio do caminho. E daí, eu apontei pro cara que me roubou e dei tchau pra ele. Tá bom? Quem que é trouxa aqui, hein? Quem que é trouxa aqui? Alan achou que eu tava mentindo. Se algo acontecer com a minha mãe, rindo pra não chorar. Relaxa, cara. Nada vai acontecer com a sua mãe. O máximo vai acontecer com você, tá ligado? O máximo você não vai ter mãe mais. Ou ela vai tá tudo bem, ela só fugiu. Tô brincando, tá? Pelo amor de Deus. Sua mãe vai voltar, ela vai falar, filhinho, tudo bem? Aí você vai falar, oi mãe, que legal. Lembrei da minha mãe agora. Ah, eu queria lembrar da minha mãe. Mas ela foi embora quando eu tinha dois anos. Foi comprar cigarro. E ela nem fumava, mano. Como que eu não percebi isso, velho? Eu não sei, gente. Só agora que eu fui ver, velho, que meus olhos abriram. Mentira, tá, gente. Minha mãe não fugiu. Ela se arrepende, acho, todo dia de não ter fugido, mas... Eu cuspi toda a água. Eu aguentei. Eu me aguentei. Eu cuspi toda a água, velho. Eu me aguentei, mano. Cês porra, para de falar no chat, velho. Vai tomar no cu, mano. Nossa, eu molhei tudo, velho. Porra, vai tomar no cu, mano. Mano, cês são muitos filhos da puta, velho. Mano, não sei quem come a toalha, velho. Vou voltar para lavar essa porra. Nossa, mano. Cês são muitos filhos da puta, velho. Sorte que eu cuspi no chão, velho. Caralho, velho. Eu nunca mais quero subir essa escada na minha vida. Eu espero que eu não caia. Até lá embaixo de novo. Esse é o problema desse jogo. É, passei. Calma, calma. Respira. Respira, porra. Gostaria muito que você nos desse parabéns se eu ter tudo. Recado, te amo seu gostoso retardado. Como assim você namora o Lucas Neto? Beatriz, eu tenho que conversar com você depois, tá? Eu tenho que conversar com você uma coisa muito séria, tá bom? Feliz aniversário de namoro. Muita Nutella pra você. Muita... Muito conteúdo de qualidade na internet pra você, tá bom? Tudo de bom na sua vida, Beatriz. Um beijo pra você, pro seu lindo namorado. Tá? Tá bom? Como se eu fosse um cara de tranquilo, sei lá. Pô. Ai, 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 ai. Mano, dói muito, dói muito, dói, 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 dói. Ai, mano. Ai. Peraí, bolo. Eu vou tirar. Calma aí que eu vou ficar nu aqui. Tô brincando. Fiquei nu. Ficou nu? Fiquei. Aí sim. Sobe, caralho. Vai, na pedra. Na pedra de nós todos. Fala, minha mãe adora te ouvir falando palavrões. Ai, que linda. Mano, vai tomar no cu, porra. Se fuder. Aê, caralho. É nóis, meu querido. E minha querida. Faltam quatro moedas ainda, mano. Pau no meu ânus. Vou subir nesse bagulho aqui. Vamos ver. Onde vai dar. Tá, porra. Tem outra? Puta, eu não vi. Esse daqui é uma especialidade, mano. Deixa eu pensar, calma. É uma bola, tá? Não é um foguete, essa porra. Tá, essa aqui é, essa aqui é easy. Não, essa daqui é, essa daqui é a mais fácil do jogo. Tá, essa daqui eu faço... Isolei, isolei. Calma, calma. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir jogar. Tô tendo ataque de riso. Ai, esse jogo é engraçado. Ai, calma. Calma, eu tô te esperando aqui. Calma, calma, velho. Não me espera, não. Calma aí, calma aí. Tá tudo bem. Por que você tá rindo, velho? Eu não sei, mano. Esse jogo é engraçado. Ah, mano. Batei na piroquinha ali, mano. Ai, mano. O cara esbolou a bola. O cara mandou a bola muito longe, velho. Eu tô chorando. Calma, não. Eu não consigo botar ele. Ai, ai, ai. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Ficou tudo transe, eu to tomo, juro. Tá bem, calma. Derrubou? Deu bem, tava no topo da igreja. Eu vou granadar essa porra, então. Queria que ele tá morto, né? É um pássaro! É um avião! Não! Matou outro? Ah, o corpo do cara voou aqui, Paty, você não viu? Não! Ah, o cara vai... A gente luteia, né? Pra lutear mais fácil, né, velho? A gente traz o corpo aqui pra baixo já, né, mano? Pra ficar mais fácil lutear o cara do corpinho do cara.